Como toda bola é de Pelé Brinca não! Como toda bola é de Pelé Lota de alta vira um ré Violão bate e pegou Outro cavaquinha de azevedo Tiago Beríssimo! A voz é Roberto Ribeiro Que é o meu compositor Chora não, irmão! Hoje o pagode é pra você, seu aniversário, irmão! Papadinha junto com a Clementina A nobreza que ensina É Paulinho da Viola Genial mestre cartola Martinho José Ferreira Candreta barineira Essa é a nossa escola Antônio Bonilara Bonilara Uma joia rara Bebê na perna Bonilara Uma joia rara Eu vou confiar, hein? Essa é com vocês, vambora! Essa é a nossa escola Eu vou ouvir E se quiser levantar Eu vou ouvir Eu vou ouvir Uma joia rara Uma joia rara Eu vou ouvir 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 Acerca o meu amor Receba o meu calor Me livra dessa dor E beija, 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 beija O do Tabasco está de lado Bora, vagabundo! Eu tô em casa, hein? O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu quero ouvir você dizer Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem! Vem! Eu não quero mais o seu fogo Sem você eu fico no suporo Senta aqui pra gente conversar Vem! 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 E lá, 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 o balanço do gestão Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Emanador pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor, eu tive peito de sorrir Tive jeito de me abrir Eu tô louco de saudade Que é louca com você Eu tô louco de saudade O tempo voa E não perdoa Só uma boa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão se a gente chora Quem tem saudade Cadê se atreve voltar atrás Ah, velha frase Do vento leve Era de breve, não Nunca mais Nunca mais ouvi falar Já, amor, nunca mais ouvi falar Já, amor, nunca mais ouvi falar Já, amor, nunca mais ouvi falar Seu devero me deixa bolado É o meu misturado com o bebê No secolo, me embalo, me embalo Até numa casinha de sapete Homem é lindo, bailado Debaixo dessa tua saia Gordê Quando rala no bamba Que Fazendo vozoê Me anevece Teu encanto Parece que vem do ilê Será de um jogo de jogo Que fica no colo Bandeu, bora lá Eu só sei que o som do batuco É um truque do seu balance Preta cola comigo Porque Tô amando você Quando canto da sereia Que ilusina o seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu Bora Envenenou seu perfume E me falou seu refém E nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em sua mão Do que imaginei de conseguir Mergulhar na tentação Ah, essa boca que me fez Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Bora Eu demoro Me deixa A bolada É o meu mestre De entender Seu dono Me manda Me manda Me manda Tendo uma casinha De saber Como é lindo Bailando Debaixo Da sátua Saia do dedo Quando ela Não vai Pra querer Fazendo Fazendo o fozer Do mundo Do mundo Do chão Homem, menina Menino Mulher Toda essa gente Radia magia Por magia Temente na água doce Presente na água salgada Em toda a cidade brilha Presente na água salgada Água salgada Em toda a cidade brilha Se é tenente Seja tenente ou filho de pescador Povo importante desembargador Se fez pedido É tudo uma coisa só Uma coisa só Força que mora na água Não faz exenção de cor Toda a cidade é do chum Força que mora na água Não faz exenção de cor Toda a cidade é do chum É do chum É do chum É do chum Eu vou navegar Eu vou navegar Mais volta e não vai eu Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou Eu vou navegar Eu vou Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou nas ondas do mar Eu vou navegar Agora é hora do nosso hino, hein? São trinta e seis pagodes no mês Ninguém aqui vê a família E essa é a música que dá energia pra gente na estrada Eu comprei o tape deck O nome é esquisito, mas dizem que é bom Convidei os mano breta Que gostam de rap, samba do balão Pra inauguração, vai Os manos que gostam de rap, samba do balão Os manos que gostam de rap, samba do balão Os manos que gostam de rap, samba do balão Os manos que gostam de rap O frio do foguera, azul branco e bordô Meu cabelo arrepiou, mano ele tá do balão Briguei o cassete no cabo da internet Usei mais de trinta cotonete Só pra limpar o visor, queria ouvir, hein? Mais uma vez, mais uma vez Foi aí que o bicho Só mais uma Foi aí que o bicho Que era a galera gritando, demorou, demorou Daí a curdinha tinha porrada, começou, começou Bebê, passava, dois três da madrugada Lá foi todo mundo pra calçada Tremendo a bancada E pegou na palma da mão A gente que veio pra virar o migneto Racionais, MC, MC Quando viu a morena sambar, ficou doido maluco pra pegar Antes mesmo de averiguar Se ela tinha compromisso E foi aí que babou Ela tinha um amor Que era um grande quebrador Camara Bota o bumbum pra sambar Bota o bumbum pra sambar, camarada É isso aí Porra não pode pedir E não tem essa de fazer objeção Comigo Porque você chegou e deu um bordão Eu tô em casa Eu hoje vim aqui de procurar Dá pra saber se aposto ou não Nessa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar Um jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Ela é linda Novidade no pedaço Já chegou a ganhar espaço Fiquei feito palhaço só olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração É isso aí E não tem essa de fazer objeção E não tem essa de fazer objeção Eu não tenho essa de fazer objeção Porra não pode pedir E não tem essa de fazer objeção Comigo Deixa eu me mudar pra sua lua Porra não Porra não no coração Que bate forte Que bate forte De um jeito tão acelerado Só não me incompo que tem sorte Que tá muito, muito Vai Que bate forte De um jeito tão acelerado Que tá muito, muito apaixonado É isso aí E não tem essa de fazer objeção Que tem vontade de pular de um avião E não tem um medo de apura Porque você chegou em teu portão O gatão O gatão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Comigo Deixa eu me mudar pra sua lua Porra não Porque você chegou em teu portão Porra não no coração Que bate forte Que bate forte De um jeito tão acelerado Só não me incompo que tem sorte Que tá muito, muito Apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Só não me incompo que tem sorte Que tá muito, muito Apaixonado Mas se a vida te dá Não tem essa de fazer objeção 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 Vocês vieram, né, cara? E quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha no seu rosto Sou eu Meninas Seu pretendente Seu pretendente Se as subidas não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente Pagode tipo antigamente É sem botão Felicidade É sem botão Felicidade Quando você tem preconceitos Seja feliz Seja feliz Seja feliz Eu queria ouvir Felicidade E quando você tem preconceitos Seja feliz E quando você tem preconceitos Seja feliz Vejo que vou brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Você é meu sonho predileto Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E segurando sua mão Aquele pagodinho Vambora É outro bagulho É outro bagulho Pagode Talente pra mim Eu quero acreditar Transforma Transforma Verdade É que se eu fosse Medor de sonhar Meu bebê Traz sua mão Vou me afastar Oh, 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 oh É loucura te olhar Que não te deseja Mente pra mim Mente pra mim Eu sei que você Sai com as amigas Eu sei que você Eu sei que você Sai com as amigas Eu sei que você Eu sei que você Sai com as amigas Um dia a gente Vai se encontrar Sentar pra conversar E se entender Pra graça Uma vez O tempo passa Mas eu não esqueço Nosso jeito de desestressar Quando o corpo pedia A gente já ia A pote com sede de amar E rola o papo Que você comenta Que tem saudade Mas não vai ligar Sempre que acorda Eu quero ouvir o pagode Vambora! Eu sei que você Sai com as amigas Eu sei que você Sai com as amigas Amarrada Jogo votos antigas Fazia trancada em casa Se seguir você Se acalmar Sabe fazer o sinal Eu estou apaixonado Obrigado, meu filho Deixa eu ser seu namorado Quero ficar Do seu lado pra ter Seu abraço e seu beijo Essa é do meu tempo de Rovian Pra mim Seu olhar não me engana Eu sei que eu vou Aquele tempo que a gente Trocava de blusa, Thiago Seu coração diz Que você me quer Só tinha uma blusa pra usar Mas o medo não deixa Você se entregar Vem pra mim! Pela dor, Fim 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 Nosso romance Nosso romance Tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Eu quero a paz Do seu sorriso Pra enfeitar Pela dor, Fim Quero outras chances Eu queria ouvir o seu Gonçalo Meu bem, meu bem Tirei O seu amor Tem lugar nenhum Só aqui, compadre Eu quero a paz Que você me aceitar Pela dor, Fim 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 Descalço, sem camisa E aí, eu por aí Tempo de moleque Só andava assim Lá no Pacheco Só uma pina A gente ocorre no quintal Pobó dizia Cuidado, menino Paz mal Na realidade tive que aprender Treinaram os camisas Pra não me envolver Daquela realidade Que eu ali vivi É tão difícil Paz mal Descalço, sem camisa E aí, eu por aí Tempo de moleque Só andava assim Só a pina A gente ocorre no quintal Pobó dizia Cuidado, menino Paz mal Na realidade tive que aprender Treinaram os camisas Pra não me envolver Daquela realidade Que eu ali vivi É tão difícil Só quem já sofreu Nessa vida Só quem já sofreu Nessa vida Muita paz Mas como eu saí do povo Nunca deixei de acreditar jamais As coisas que aprendi no morro Lutar pelas mesinhas Amar Ao próximo Calma Me vejo Batucada boa Batucada boa Batucada boa Batucada boa Bebeza, 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 bebeza Ai, amigo, quem perde é quem chora Chora o tempo perdido Chora, fica com o menino O samba não é moda Embalado na magia A jovem alegria Ao perceber que a letra de samba não é moda E o bicho pegou Mas o cara boa Seria a chanada Que mulher bonita, que é de bom votar A escolha é sua Aceitou, receita A minha trocada Manducada, boa, madrugada Manducada, madrugada, boa Deveja gelada Que mulher bonita, que é de bom votar A escolha é sua Aceitou, receita A minha trocada Bem baixinho, bem baixinho Ai, que saudade do amor Do cheiro daquela flor Onde ela foi parar Só de pensar na calor Mas esqueço aquela dor Que um dia te fez chorar Quando me lembro do nosso amor Ai, que vontade que dá Mas se eu fosse um beijafor Pra sua boca beijar Tulelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Se eu pudesse te ver Louvaria pra você Que eu não quis te magoar Mas se eu pudesse ter Outra chance com você Não deixaria escapar É isso, né? Quando me lembro do nosso amor Da vontade de chorar Pudesse continuar Mandou, grandão! Mandou, grandão! Uma música minha que tá tocando por aí, valeu? Mô, posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Clareou, 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 clareou Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Ó, segura aí Quando eu fiz essa música eu morava na Mendoeira Vou cantar aqui, ó Amor Tô tentando esquecer Mas a boca ainda sente seu gosto Rua Mariana, número dois Assistindo TV, tudo lembra você Imagina Todo canto da casa ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor tá baixando o meu rendimento Mas o tempo passou e eu vou Te dizer como eu penso Uou, uou, uou Fica mais fácil de nós admitir Que estava errado e agiu sob o calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso timing Porque a foto causa dor, uou Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e religa Esse nosso disjuntor Esse nosso disjuntor, amor Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor Amor, amor, amor Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor Amor, 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 amor Fica mais fácil de nós admitir Estava errado e a gente soube o calor A dor não cabe, mas ajusta o nosso time Porque a ponta o causador moou Eu vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem e religa Esse nosso disjuntor Amor, posso te chamar de amor, meu amor Posso te chamar de amor, meu amor Eu posso te chamar de amor De amor, de amor, de amor, amor Eu posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor Essa eu também morava na rua Mariana, número 62 Tempo 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 Por favor, respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar o tempo 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 Que bonito, que bonito Vamos embora Amor A frase Pode acreditar que essa foi É a última vez Última vez Última vez Pra me relacionar sem me identificar E ficar me anulando Vou reconcider Agora eu do lugar Pra ir me acostumando Vamos conversar depois Que fizeram medo Eu queria tempo Tempo A gente precisa dar o tempo Tempo Por favor, respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar o tempo Tempo Por favor, respeite o meu momento Na moral Na moral A frase Nossa senhora A gente precisa dar o tempo Na moral Na moral, na moral Na moral Eu não quero mais querer você Eu vou ser você É melhor parar Por favor, respeite o meu momento Se nada vai mudar Tempo 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 A gente precisa dar o tempo Tempo Por favor, respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar o tempo Tempo Por favor, respeite o meu momento O que é isso? O que é isso? A gente precisa dar o tempo Pra ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Morada para o paraíso E quem sabe a lenda da cebóia Mas se é fazer algum sentido Mas se é fazer algum sentido Amor Fernando de Noronha Amor Comigo no pagode que ele chega às quarta-feira em casa Uma hora da manhã cantando essa música A nossa fortaleza Vence qualquer ciúme Então por gentileza Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Essa é você Diretamente de São Paulo com a blusa mais bonita que eu já vi Paulista Sobra me enganar Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho alfói São Gonçalo do Amarante Quanta gente sonha encontrar um lugarzinho alfói Bate mais apanhar E não tem sequer nenhum meu sol Que valha Tem fome de doer Tem fome de doer Tem fome de doer Ô pai 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 De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Quem é preciso caminhar com muita fé Pois é só da felicidade é quem merece De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Quem é preciso caminhar com muita fé Pois é só da felicidade é quem merece Só quem vem de lá, vambora! Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Do que eu já passei Quem é de lá? Bragança, calma! Dá seus passos conforme as leis As leis de lá Dignidade e lealdade Muito de lá Me ensinou Ser bom parceiro Ser companheiro Coisa que eu faço Que eu ganho todo mundo sabe como é Tô preparado para o que vier E aí, tranquilo? Ajuda bem, sou guerreiro e guerreiro de pé Quem é em Baralá, quem é em Baralá Quem é Baralá nem sabe como é Tá ligado no meu proceder Foi de rama de água com o copo, né Seu churada, vou só de morrer Tô preparado, barulho e guerreiro Falo que penso, tô aqui doer Sou guerreiro e guerreiro de pé Tu lá, 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 lá Quem vem de lá Sabe um pouco do que eu já passei Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de nos incendiar Meu padrinho Tava com saudade Tô sofrendo de amor Vai dizer a verdade Quem agora? Alvinho, olha pra trás Olha quem tá ali Braseira, mulher Ele mesmo Bate ele nesse mundo Faz acreditar Meu sentimento Saudade daquele feijão Vai ver Que razão de viver Tô bocado em você Coração Eu não sei Quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo sacinhar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Deixa ela agarrar 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 Eu lembro da gente se amando baby Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro E eu não vou correr no lão Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar Me namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de nos incendiar Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar Deixa ela agarrar Deixa a agarrar Entendi que não era amor Tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi que o fim foi o melhor pra mim Só se pude encher, né? Ele estava tão perto Eu fiz um bobo Deve ser-me e na vida O nosso caso ia ser fatal E na vida hoje Entendi que o fim foi o melhor pra mim De você voltar pra mim eu falo Fala no seu nome toda hora Fala no seu nome toda hora E na vida hoje Você voltar pra mim eu falo Ainda não encontrei Eu sofro te amando Como sempre Amigo Deu camarote ali, né? O que é que eu faço Com esse sonho que eu guardei Se na verdade É você quem faz sonhar Essa paixão Tá virando loucura Quase ninguém me atora Tudo mais nada Eu falo no seu nome Eu falo no seu nome Eu falo no seu nome toda hora Já virou rotina É sempre assim Cabelo de fogo Sopro por você Nada De você voltar pra mim Eu falo no seu nome Eu falo no seu nome toda hora Já virou rotina É sempre assim Sopro por você Sopro por você Nada De você voltar pra mim Nada Nada De você voltar pra mim Nada De você voltar pra mim Já passou da hora Você sabe que eu tenho que ir Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Ainda tenho alguém pra rejeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te negar A coração vai com calma Pra não se atrasar A gente sabe toda a força Que o desejo tem Sabe que não pode mais Tair do além Será que é amor? Não pode ser amor Ai eu vou pro proibir Porque é bem melhor Cada curva do seu corpo Eu já sei o que vai Será que é amor? Não pode ser amor Comigo Não pode ser amor Não pode ser amor Eu não tenho medo de me separar 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 Só tô pedindo pra não mencionar Deixa o lábio que tiver de ser Será Não pode ser, amor Será Só pode ser, amor Será Volta pro lugar Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra no altar Que se pode ser Um filho volta pro lugar Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu O nome dessa música é Modo Avião Nossa nova música de trabalho Em breve em todas as rádios do Brasil Essa música eu fiz no avião Indo para Porto Alegre Tomei um esforro da aeromoça Sem eu põe o celular em modo avião Alguma coisa explodiu na minha cabeça E eu fiz essa música Uma hora e cinquenta de voo Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você Pela primeira vez Eu estou ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um meio Vambora Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem caminho Sem enxergar cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luar de mel Sem par Volta pro lugar Volta pro lugar E veste você Veste as minhas roupas Minhas roupas pra dormir no frio Lembra a nota Que me prometeu Que seria eterno São vinte coisas Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem caminho Sem enxergar cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luar de mel Sem par Volta pro lugar Volta pro lugar Veste você Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra pro lugar Lembra pro lugar Lembra pro lugar Toda pro lugar Sempre foi você Sempre foi você Veste as minhas roupas Será dorme no frio Lembra Lembra no ar Que me prometeu Que seria eterno Que me daria um filho A gente vai gravar um DVD A gente vai gravar um DVD Sabe Eu tô colocando algumas músicas Decidimos Vamos gravar um DVD Eu tô brigando pra ser Eu tô brigando pra ser em São Gonçalo Mas Tem mais gente envolvida No projeto Mas a gente vai tentar Fazer em São Gonçalo Até porque se fizer em outro lugar Só eu não ir Que aí não faz Nessa parada do meio Tem uma hora que você tem Que botar o peso Tô tocando algumas músicas Que Eu acredito Então essa música Que eu vou tocar agora Eu acredito Queria pedir licença a vocês Queria que vocês Prestassem atenção Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Mais uma Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Ai, 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 ai Se você soubesse a volta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai Uma vez por todas Saber de quanto A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a volta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai Uma vez por todas Saberiam quando A gente se ama E quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira É simples, ó Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Eu acredito muito nessa música Eu fiz essa música Há muito tempo atrás Não me lembrava dessa música A gente tava indo Pra Juiz de Fora Alvinho sentou do meu lado No ônibus e falou Canta aquela música do arroz, cara Falei, eu não lembro Ele me lembrou E a gente tá tocando agora Nos pagodes Uma música que eu fiz E não percebi E agora eu tô Achando muito bacana Michael, só me dá um fai de novo, ó Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Gordecina Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Se eu fumar um e bater uma rapa com a rapaziada Tomar uma cerveja bem gelada Até ganhar o sol Porque soube da lua Porque soube da lua Porque soube da lua Porque soube da lua Eu sou de uma mulher só Da mulher minha amada São Gonçalo sempre gostou de partida Como é gostoso cair no samba No samba Você também pode vir pro samba Samba Morrer na palma da manhã Na roda de samba Venha comigo samba São Gonçalo vem sambar Vou ver gostoso cair no samba Samba de amor que eu fiz pra você Samba Samba Morrer na palma da manhã Na roda de samba Venha comigo samba A lua A lua ilumina o terreiro Convidando o batideiro Passou uma noite inteira Pagou de anda até o sonho Só no cavaquinho violando Repito no canto Pente do ponteiro No samba Hoje eu vou me acabar Vambora Bebera uma cerveja bem gelada Que eu tava querendo Pra lutar com a senhora Valorão com a pretina Na roda de samba Na roda de samba Hoje eu vou pra gode Valeu meu padrinho Hoje eu vou pra gode Beber uma cerveja bem gelada Que eu tava querendo Com a lutar com a pretina Na roda de samba Na roda de samba Hoje eu vou pra gode Apareceu Com o meu gostoso cair no samba Samba de amor Você também pode vir pro samba Na roda de samba Na roda de samba 100% vem samba Com o meu gostoso cair no samba De amor que eu venho pra você Você também pode vir pro samba Na roda de 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 samba Quem é que eu tô Quem marca bobeira É por isso que eu vou Onde que é que eu vou Em qualquer lugar para te sorrir É por isso que eu disse que vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse medo é meu E onde que é que eu vou Em qualquer lugar Pedi pra parar O meu coração Acelerou Quando eu te vi E a gente nunca mais se separou Vem morar comigo Tô pintando a casa de azul Essa é a minha música preferida, hein? Que é pra você morar no céu Um, dois, três, vai Na cor, desacorda da chave E na porta da sala Tapete uma frase Segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Tenho medo De você mudar de ideia E me deixar Angélica Angélica Foi a primeira vez que alguém me deu Bonito assim E a gente nunca mais se separou Loussamuca, minha namorada Vem morar comigo Tô pintando a casa de anjo Do Brooklyn Que é pra você morar no céu Um, dois, três, vai! Fiz a copia da chave E na porta da sala Tô quente uma frase Segredo Meu senão chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade Tenho medo Que você mudar de ideia e me deixar Lua glória é quando o amor Lua glória é quando o amor Meu coração acelerou Quando eu te vi Foi a primeira vez que alguém me olhou Foi a primeira vez que alguém me olhou Foi a primeira vez que alguém me olhou Valeu, Angélica Tá, obrigado aí pelo carinho Qual que você quer? Abençoado Você lembra como é que começa? Peraí Lembrei Uma música que eu fiz há muito tempo Lá, 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 Pra quem tá desacreditado Que Deus é mais e mais tanto milagre acontecer É só lembrar Atribulado Que em qualquer canto cabe alguém ajoelhado Independente de onde vier Toda cor o credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé abençoada Independente de onde vier Toda cor o credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé abençoada Me lembra como se fosse hoje Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados Sempre que ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso O que preciso for Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados Sempre que ouvir o grito Sempre que ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso Jorja, vamos embora Jorja, vamos embora Filho meu, que bonito Reflitam, ó Independente de onde vier De toda cor o credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que importa ainda vai a sua fé A sua fé abençoada Independente de onde vier De toda cor o credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que importa ainda vai a sua fé abençoada Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados E sempre que ouvir o grito Ajude no que for preciso No que preciso for Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados Sempre que ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso E ainda vai a sua fé abençoada Lá, 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 Pro meu coração, pro meu coração Não me acostumei Pra ter de dividir você, não faço não Que situação, que situação Porque vocês estavam logo ali Podia ao menos ter me avisado Vambora! A noite com seu namorado Aquele safado Vai dar um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa É só bater! Vai dar um jeito pra gente ficar Vai dar um jeito pra gente ficar Eu sei que sou desejo seu Os meninos do meu fã clube Eu amo vocês! Vai dar um jeito pra gente ficar O tempo que nos resta nessa festa Vai dar um jeito pra gente ficar Você também desejo eu Vai ter amor! Cada vez tá mais difícil de esconder Essa troca de olhares Eu e você Melhor amiga da minha namorada Eu tenho medo mas desejo você Você Porque esse lance fica em segredo Não tivemos culpa, não teve jeito E o cupido flechou nossos corações São Gonçalo, vambora! São Gonçalo, vambora! Tudo por culpa de um prazer Eu tô errada e você tá errada Porque eu amo a minha namorada Mas eu não posso te perder Eu não posso te perder Eu não posso te perder Tere-tere-tere 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 Tere-tere Tere-tere-tere Tere-tere Tere-tere-tere Tere-tere-tere Tere-tere 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 Tere-tere-tere Tere-tere Tere-tere-tere Tere-tere 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 Tere-tere-tere Tere-tere 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 Tere Tere-tere 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 Tere-tere-tere Tere-tere 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 Tere Tere-tere 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 Tere Tere-tere 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 Tere Tere-tere 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 Tere-tere